Oi pessoal, sou a Daniela Pires Consteladora e nesse programa de hoje, o que a gente vai falar sobre as dinâmicas da carreira profissional? Você sente que você trabalha como escravo? Que você trabalha só pelo dinheiro? Ou você faz o que gosta, mas o dinheiro não vem? Não perca, vai começar agora. Roda a vinheta! Oi pessoal, hoje nós vamos falar da carreira. Por que que na Constelação Familiar tem uma diferença entre a carreira e o dinheiro? A carreira é algo que nossa mãe nos dá. Ela que nos dá essa carreira. E ela nos dá essa carreira no nosso nascimento. No ato que eu nasço, é passado a minha missão de vida. Eu faço uma vivência muito legal, inclusive eu tô pra repetir nesses tratamentos de quinta-feira, que são os tratamentos sociais, né? Que é de um valor super acessível. Esse tipo de vivência. A gente faz uma regressão, voltando lá no teu nascimento. Porque é lá que te é passado a sua missão de vida. Lá é te passado o que você veio fazer nesse planeta. Eu não sei se você sabe, mas existem os guardiões da Terra que cuidam daqui. Então a gente tem que ter uma permissão pra estar aqui nesse planeta. O que que eu venho fazer aqui? O que eu venho contribuir? Eu tenho uma missão. Mas se eu não sei a minha missão? E aí eu trabalho pra pagar as contas. É aquele trabalho em regime de escravidão. E aí a gente vai pegar essa questão do inconsciente coletivo, que é uma coisa que a Constelação trabalha muito. O inconsciente coletivo do nosso querido, amado, querido Jung, né? Que vem trazer que esse inconsciente coletivo, e no Brasil a gente tem, foi 387 anos de escravidão. Então tem muitas pessoas que se permitem trabalhar em trabalho sem escravo. A pessoa trabalha o dia inteiro pra não ganhar nenhum salário mínimo. E tá cheio de empresa que faz isso, né? E nós não estamos aqui pra discutir isso. Porque se tem a oportunidade e alguém faz, é porque tem esse inconsciente coletivo. E às vezes a pessoa pode ser, na ancestralidade dela, que ela tem o povo africano. Esse povo maravilhoso. E aí ela não se conecta com a riqueza desse povo africano, que veio lá, né? Da África. Que lá era uma riqueza, lá era tudo maravilhoso. Mas se conecta com a escravidão, então ela se permite ser escravizada. Dani, tem como resolver isso? Tem, a gente quebra tudo isso, né? Quem participa das minhas constelações, que ocorrem todas as terças e quintas em grupo, né? São os atendimentos em grupos. E aí, esta semana é uma oportunidade, tá? Na sexta-feira, vamos ter constelação presencial no Tatuapé, na Rua Visconde de Balsemão 237. No Espaço Florescência, já aparece aqui. E no sábado, estarei em Ribeirão Pires, fazendo constelação familiar também. E lá é na Rua Espanha 70, no Jardim Alvorada. E aí, se você quiser ir no presencial, qual que é a diferença de eu ir pro presencial em grupo do... Em grupo online. Em grupo online, eu vou usar os bonequinhos na prancha, né? Na câmera da prancha ali. E você vai representar. E a gente vai fazer a dinâmica. A diferença do presencial é que no presencial tem abraço. Tem coisa mais gostosa do que abraçar, gente? Tem o abraço, tem os comes e bebes, tem o papo, né? Maravilhoso. Então, te faço esse convite. E voltando a falar sobre carreira. A carreira é algo que a gente está servindo a vida. Eu estou a serviço da vida, né? E pra eu servir a vida, eu tenho que saber qual é a minha missão. E geralmente eu não sei qual é a minha missão. E essa missão é passada no ato do nascimento. Então, a gente faz o quê? Porque essa mãezinha, ao a gente nascer, ela nos passa isso. Ela nos passa o nosso servir a vida. Então, o servir a vida fica aqui, ó, do nosso ladinho. E quando eu sirvo a vida, fazendo o que eu gosto, o dinheiro chega mais. O dinheiro chega. Por que que o dinheiro chega? Porque ele é uma recompensa. Eu sirvo a vida através do trabalho e o dinheiro é a minha recompensa. Mas o que que acontece? Quando eu não sei qual é a minha missão de vida. Eu estou trabalhando pra pagar a conta. Eu não faço o que eu gosto. O trabalho, quando ele é algo que você faria até de graça, você está dentro do seu trabalho. Mas também não faça. Gente, isso é muito importante. Tem muitos terapeutas, colegas, que dizem Ai, Dani, isso aparece pró-bono. E aí ele fica no infinito pró-bono. E o dinheiro não vem. E aí eu preciso falar não. E por isso que no programa passado eu falei do pai. Que o pai passa a energia da gente se posicionar no mundo. De falar não. A mãe vai nos passar amorosidade e doçura. E a mãe vai nos passar a parte dos relacionamentos. Então, quando eu tenho uma parte do feminino. Vou colocar aqui várias mulheres. Muito bem resolvidas. Mulheres fortes. A minha vida vai pra frente. Eu vou dar um exemplo de duas vós que eu tenho. A vovó Luísa nasceu em 1905. Olha isso, gente. Em 1926 ela casou. Ela conheceu meu avô praticamente no casamento. Então, eu não preciso dizer que a noite de núpcias foi uma violência. Que ela nem sabia o que era aquilo. Um dia ela falou pra mim. Eu era pequena e eu não sei porque ela falou isso pra mim. Ela falou, menina, o homem... A mulher é o esgoto do homem. Uma coisa horrorosa. Ela falou isso pra mim. Eu não entendi o que era aquilo. Depois, quando adulta, eu fui entender o que era aquilo. Por quê? Porque pra ela, o homem era um estouro. E aí eu tive no outro lado a avó Celina. A avó Celina nasceu em 1920. Em 1939 ela se apaixonou pelo meu avô, que era radialista da Rádio Tupi. Fugiu de casa pra casar com ele e voltou casada. Ele tinha 37 e ela tinha 19. 18 anos de diferença. E deu certo. Almas gêmeas. A minha avó trabalhava. A minha avó ganhava bem. A minha avó fazia o que acontecia. E todas as mulheres, depois dessa geração, vieram fortes. São mulheres sacudidas. São mulheres que fazem acontece. Só que esse inconsciente coletivo, geral, gente, não é um inconsciente coletivo geral. A mulher não trabalhava. A mulher era dona de casa. A mulher não tinha, não podia estudar. Então esses sonhos ficam interrompidos. Então se esses sonhos estão interrompidos, como que é a minha carreira hoje? Eu tô trabalhando no que eu gosto ou eu tô em regime de semi-escravidão? Será que eu não tô honrando lá atrás esse feminino ferido? E com a constelação familiar sistêmica a gente consegue olhar isso. E se tiver esses padrões, ainda eu somo com a apometria, a gente vai quebrar cada um dos padrões, trazer consciência e retomar o sagrado feminino. A nossa conexão com o nosso útero. Isso é tão importante, gente. A gente se conectar com o nosso útero, a gente se conectar com tudo. Então olhar pra tudo isso com muito amor e olhar pra esse feminino, né? Olhar pra esse feminino e aceitar o que veio antes. E quando a gente faz isso, a gente consegue ver tudo isso. A gente consegue tomar a força. E quando eu tomo a força do feminino e eu tô bem, eu sirvo a vida através do trabalho e o dinheiro serve a mim. E o dinheiro serve a mim através de infinitas possibilidades. Por exemplo, quando você tá fazendo algo que é a sua missão de vida, então, por exemplo, eu trabalho como consteladora familiar sistêmica. Também sou comunicadora da Vibe Mundial, Radialista. Também sou comunicadora aqui da Astral TV com a TV. Mas tudo tá relacionado ao meu servir da vida. Que é o quê? Ajudar você. Te ajudar. E isso é muito importante. Então, se você tem esses problemas, no próximo programa a gente vai fazer um alinhamento da sua missão de vida. Vai ser um atendimento express, tá? Não vai ser completo que nem esses que eu faço nas quintas-feiras, tá? Mas já vai te ajudar muito. Por que que vai te ajudar? Vai te trazer o direcionamento. Será que eu tô na minha carreira? Será que eu tô fazendo o que eu gosto? E, gente, não deixe de participar. Por isso que eu falo pra você, participe das constelações, me adiciona aqui no WhatsApp que aparece na tela. Vem participar das constelações. Assista os vídeos meus do YouTube, aparece aqui. Se inscreva no canal, sempre tem novidades. E nesse mês, né, de outubro, eu comecei com várias lives com convidados. Grande parte comunicadores da Vibe Mundial, como eu. E também aqui da Astral TV. Então, participe. Vem participar. Vem olhar pra tudo isso. Vem olhar pra tua alma. Se eu tô fazendo algo que eu não gosto, chega. Pô, eu gosto de fotografia. Invista. Tem tantos casais, tem tantos pais que gostariam de fotografia do filho, tudo. Tem mercado, gente. Para de fazer o que você não gosta. Vai fazer o teu servir a vida. E você vai ver que tudo na sua vida vai dar certo. Você vai perceber que a sua vida vai pra frente. E é isso. Então, não perca o programa da semana que vem, que tem dinâmica. E vai ser muito legal. Um abraço pra vocês. E eu vejo vocês.